Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo no canal do Jefinho. Presta atenção, você mãe-chefe de família. Isso mesmo! Está ali rolando um projeto de lei onde vocês terão direito a receber R$ 1.200 como um auxílio permanente. E várias mães têm me perguntado isso. Dr. Jefferson, isso já está valendo? Vai começar? Quem tem direito? Como é que isso vai acontecer? Nos explica. E neste vídeo estarei explicando a todas vocês. Então, você que não é mãe-chefe de família, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que é mãe-chefe de família. Então, se liga nesse vídeo para que você compreenda da melhor maneira possível. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, o YouTube lhe notifica. Compartilhe esse vídeo com geral, lá no Facebook, lá no Instagram, em todos os cantos do WhatsApp, vários, vários locais, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. E deixe o like aí também para fortalecer o canal e fazer com que nós venhamos trazer vários e vários vídeos como esse aqui para todos vocês. Beleza? Galera, esse aqui é meu Instagram. Quem quiser me seguir lá, sintam-se à vontade. Serão muito bem recebidos. E vamos para o vídeo. Valeu? Sim, pessoal. Vamos aqui direto ao vídeo. Eu peço a todas vocês que assistam o vídeo até o final para que possam compreender da melhor maneira possível. Beleza? Então, vamos lá. Algumas mães têm me feito a seguinte pergunta. Dr. Jefferson, eu vi lá em um site, eu vi em alguns canais do YouTube, publicando a seguinte matéria. Um auxílio permanente para mães-chefes de família. Será que isso é verdade? Quando vamos começar a receber? Já foi aprovado? Como é que vai funcionar? Precisa fazer cadastro? Não precisa? Quem terá direito a receber? Neste vídeo, vou explicar a você tudo isso e muito mais. Mas antes de começarmos aqui, nós temos que entender o que significa mãe-chefe de família. Mãe monoparental ou mãe solteira. Isso tudo aí é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. O que significa mãe-chefe de família? Nada mais é aquela mulher que leva o sustento para a sua casa. E também não existe uma figura paterna, a figura de um pai nesse meio familiar. O pai abandonou, o pai se separou, deixou ali a criança. E a mãe vem trabalhando, vem fazendo esse papel de mãe e pai no mesmo ambiente familiar. E leva a criança para o colégio, dá o carinho, compra brinquedos, compra roupas, leva a criança no hospital. Então, essa mãe, ela faz o papel de mãe e pai. Por isso que é considerada mãe-chefe de família. E visando aí essa classe das mães-chefe de família, foi criado um projeto de lei de número 2099 barra 2020, que se trata de um auxílio permanente para essas mães, no valor de R$ 1.200. Isso mesmo. Quem foi ali esse pensador, esse criador desse projeto de lei? Foi o deputado Assis Cavalho do Piauí. Isso mesmo. Ele criou esse projeto de lei para beneficiar as mães-chefe de família, que vem sendo aí desamparadas por meio do governo. E veja só o que ele afirma. O intuito é proteger esses lares chefiados por mulheres brasileiras batalhadoras, que são a rimo de famílias por vezes numerosas. Apresentamos o presente projeto de lei para tornar permanente esse auxílio. Fecha aspas. Isso foi o que o deputado federal afirmou com essa criação deste projeto. Então, segundo ele, vocês ali vêm sustentando a família, os filhos, algumas mães-chefe de família têm ali dois, três, quatro filhos ou mais e não têm condições de dar ali um sustento adequado para esses filhos. Por quê? Porque trabalha, porque procura sempre levar o melhor para a sua família. E ele vem criando esse projeto justamente para isso. Para você, mãe-chefe de família, dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos e para a sua família em si. Então, várias pessoas estão me perguntando aqui, Dr. Jefferson, já está funcionando? Como é que está esse sistema aí? Prestem atenção agora. Como será pago? Como esse benefício, caso ele seja aprovado, ele será pago? Vai ser pago ali por meio de uma conta bancária. Ele será depositado perante o governo. O governo federal vai realizar o pagamento na sua conta bancária. Ai, Jefferson, eu não tenho conta bancária. Simples, pessoal. Abre uma conta em qualquer banco. Em qualquer banco, você poderá receber esse auxílio permanente de R$ 1.200. Outra coisa, regras para receber o auxílio emergencial. Está aparecendo aqui ao lado, mas vou citar algumas. Tem que ser maior de idade, tem que ter uma renda per capita ali menor que meio salário mínimo. Dentre outros aspectos, tem que estar escrito lá no Cade Único. Tem que ser considerada perante o governo mãe-chefe de família. Essas regras que estão aqui ao lado. Qualquer coisa, pausa, anota aí no caderninho para que vocês fiquem cientes quais são as regras que vocês têm que estar dentro ali para receber esse benefício. Agora, Jefferson, como anda ali esse projeto? Qual o andamento do projeto? Pessoal, esse projeto de lei, ele está em tramitação lá na Câmara dos Deputados. Está lá, esperando ser apreciado. Jefferson, ele pode ser votado ainda este ano? Pessoal, minha humilde opinião. Eu acredito que esse ano ainda não será votado. Por quê? Porque tem a questão ali de outros projetos que se tornaram projetos de urgência. Um deles é a MP1000. A MP que trata da redução do auxílio emergencial. E está essa burocracia. Uma parte do governo vai obstruir ali por conta de um certo requisito. Outra parte ali, a oposição, também obstrui ali as sessões lá na Câmara dos Deputados. E isso, querendo ou não, trava o sistema. Porém, para o ano, há uma grande possibilidade desse projeto ser colocado em pauta. E quando esse projeto for colocado em pauta, não necessariamente será o valor de R$1.200, não. Pode aumentar? Pode. Mas também pode diminuir. Eu acredito que esse projeto, caso ele venha a ser aprovado, ele terá uma redução. E poderá ficar ali no valor de R$1.045. Ali, igualando ali aquelas pessoas que recebem o BPC, aposentadoria, por invalidez, dentre esses outros benefícios. Beleza? Entendido até aí? Resumindo aqui, pessoal, para que vocês entendam. Esse projeto foi criado pelo deputado federal Assis Cavalho, para beneficiar você, mãe-chefe de família. Ele não está valendo ainda. Ele é apenas um projeto de lei. Está lá na Câmara dos Deputados. Já foi enviado também ali para os direitos das mulheres ali, não é? Aquelas pessoas, aqueles líderes que tomam conta ali dos benefícios que para as mulheres-chefe de família, está lá também para ele ser avaliado perante esse órgão aí. E também está lá na Câmara dos Deputados. Eu acredito que esse projeto de lei não vai ser votado ainda esse ano. Apenas o ano que vem. Por isso que eu estou vindo aqui esclarecer para todas vocês. Para que vocês não fiquem criando aí alguma expectativa. É uma notícia boa? É sim uma notícia boa. É excelente. Por quê? Porque vários outros deputados estão visando o lado de vocês. Beleza? Entendido? Se gostaram do vídeo, pessoal, deixa o like aí para fortalecer. Compartilha com o máximo de pessoas. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho que é de suma importância. Beleza? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a sua família ricamente. Valeu, falou e fui!